Olá pessoal! Rulo Devino aqui para mais um vídeo e hoje quero partilhar com vocês um momento muito especial que aconteceu esta manhã. Comprei um apartamento em Portugal, aqui na região de Miraflores, Algex, foi o primeiro que eu comprei em Portugal, desde que comecei no Martin de Rede e agora foi graças à empresa que eu estou a representar agora, Arix, e estou muito entusiasmado por causa disso, tenho muito de lhe desagradecer porque está a modificar a vida de tanta gente no nosso grupo, tanta gente de pessoas à volta do mundo e também a minha, e a melhorar a minha qualidade de vida. Muita gente nem sequer tem o seu próprio apartamento, eu em poucos meses já me deu para comprar o primeiro, porque o objetivo é ter um milhão de euros em apartamentos e criar como investidor e criar um rendimento residual, já me está a dar, passado 5 minutos de comprar o apartamento já o tinha alugado, para terem uma ideia, o que é incrível, tá? Muita gente se queixa de falta de oportunidades, muita gente queixa de falta de emprego, etc. Mas vou-vos dizer uma coisa, nunca foi tão simples, tão fácil ganhar dinheiro para quem aproveita as oportunidades. Eu vou-vos dar até inclusive uma história que me aconteceu hoje, as pessoas que me venderem um apartamento, é um casal, espetaculares, muito simpáticos, mas a senhora perdeu o seu emprego, tá? E nós estávamos a tentar lhe explicar porque que hoje na economia atual, essa coisa de ter o emprego está completamente desatualizada e porque é que nós devemos mudar as nossas ideias para termos o nosso negócio e termos o nosso negócio e não dependermos do emprego é muito menos arriscado, ok? E ela não estava a conseguir compreender porque a educação dela e a educação que dão aos filhos é exatamente essa, que é o que os governos ensinam, é arranjar o emprego, segurança, etc. Mas hoje não há segurança nos empregos, hoje há escravidão nos empregos porque abusam das pessoas, pagam o suficiente para elas se não irem embora e as pessoas trabalham o suficiente para não serem despedidas e toda a gente ainda neste processo. O que é pá, não está errado nem está certo, são só escolhas que cada um faz e tu podes ter escolhas muito melhores tendo o teu próprio negócio tal como eu tenho e milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Para terem uma ideia, há dezenas de milhares de pessoas todos os dias que começam o negócio de marketing de rede, tá? O negócio de venda direta, não é o que eu estou, estou em marketing de rede que é um modelo para mim que me dá, que eu acho que é muito melhor e que dá mais rendimento passivo e tu podes ter exatamente a mesma coisa. Para isso podes te subscrever aqui em baixo, para eu te contactar ou uma pessoa do nosso grupo, depende em quais estejas, preencha os dados ou contacta aqui o formulário que está aqui e nós iremos falar e posso mostrar o projeto em que nós estamos, estamos aqui a começar na Europa, está espetacular e apesar de estarmos a começar na Europa há uma data de gente já no nosso grupo a ganhar 5 dígitos por mês, onde eu sou eu, incrivelmente, pessoal a comprar Porsche, vivendas, etc, porque temos produtos e serviços que não existem em mais lado nenhum, com selos de qualidade indescritíveis e que em brevemente vamos ter agora os nossos corporativos a dar uma apresentação cá em Portugal e tu podes ser as primeiras pessoas a estar na frente deles, colocar as questões, ver o quão grande é este projeto, criares o teu rendimento residual ou um rendimento extra ou mudares a tua vida, conforme o plano que queiras fazer a gente está aqui para te dar a mão e para trabalharmos juntos, ok? E eu ando aqui de um lado para o outro na rua, venho aqui ao carro e aproveito a fazer este vídeo porque realmente estou-me muito entusiasmado por isso, porque não só ganho dinheiro mas tenho-te podido ir à praia todos os dias, tenho-te podido ter uma qualidade de vida que poucas pessoas conseguem sequer sonhar e estou-te a dar essa oportunidade tal como me deram a mim há 14 anos atrás, ok? Levei algum tempo a ganhar bom dinheiro e a ganhar a minha independência financeira, 2 anos e meio, não foi fácil, mas hoje tudo mudou porque decidi um dia ir a um evento e ver as coisas e tu também podes, basta registar-te em baixo, eu ou alguém ou um dos meus parceiros negócios que vai telefonar e gente, vamos divertir e ganhar dinheiro e ter a liberdade que poucas pessoas sonham, ok? Por isso, Rui Lutvino de Lisboa, um abraço, tenha um dia fantástico, subscreva aqui em baixo e vamos para a frente com o caminho. Tchau, tchau!